Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol. Cauã Raymond adiantou, nesta terça, 21, no Mais Você que Christian, seu personagem em Um Lugar ao Sol, vai se vingar de Helenice, mãe de Renato. O ator revelou que as cenas finais de seu personagem fora, as mais desafiadoras de sua carreira, eu acho que sou bem mal, eu me vingo, disse Cauã no programa de Ana Maria Braga. Ele também revelou detalhes sobre o futuro de Helenice, uma das grandes viradas de Christian na fase final de Um Lugar ao Sol, se dará depois que a mãe de Renato for diagnosticada com mal de Alzheimer. A mulher descobrirá que ele não é seu filho Renato e sim um impostor. Christian então, planejará maneiras de detê-la. Depois de descobrir o que aconteceu com Renato, Helenice ficará transtornada. Para não correr o risco de ser desmascarado por ela, Christian a internará. Helenice tentará fugir para contar a verdade, mas, em razão de seu estado de saúde, ninguém acreditará no que ela dirá. Noveleiros, vocês acham que Christian tá mais pra vilão, ou o consideram mocinho? Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.